Olá pessoal, eu sou o Eduardo e trago mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, antes de a gente começar, eu já convido a vocês a seguir a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube, tá? E falo para vocês, assistam o vídeo sem pular, porque vocês não pulam no vídeo, você vai entender tudo e vai estar ajudando o canal. E outra coisa, se você quiser participar da nossa Família Cupim, vou deixar o link abaixo e vai aparecer aqui Família Cupim. Também deixo para vocês, pessoal, conhecerem a ONG Anjos do Brasil. Vai aparecer aqui a ONG Anjos do Brasil e o link está abaixo aqui da ONG Anjos do Brasil. Certo, pessoal? Quem ama não tem vergonha, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje no vídeo? A gente vai estar explicando para vocês como fazer o arquinho da gaiolinha de coleira. Eu vou explicar para vocês fazendo o gabarito, tá? Para vocês fazerem o arco bonitinho lá. Então, vamos parar de começar e bora para o vídeo. Olá Família Cupim, então vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou explicar para vocês, para vocês fazerem o seu gabarito, tá? Só que eu não vou fazer um arco rasgado, vou fazer um arco fechado. Depois, mais para frente, eu faço um vídeo explicando como você faz um gabarito de um arco bonitinho na mão, né? Então, pessoal, o que vende aí, se vocês precisarem, tem várias pessoas que vendem aí, né? Artesão curioso também vende os gabaritos. Mas, se você não tem condição de comprar, para fazer na mão, eu vou estar fazendo um vídeo, tá? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? Olha, lembra a nossa gaiolinha, né? Ela vai dar 38, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu peguei uma madeirinha um pouquinho maior, certo? Ela está com 43, por quê? Às vezes você pode usar para uma outra gaiola maior, né? Então, se você não tiver um arco desse daqui, pegue uma tampa de panela, uma tampa de tambor, qualquer coisa dá certo. É, uma correia, né? Deixa eu pegar aqui, quer ver? Sei lá, uma correia maior, essa minha é pequena. Você tira a vó artinha dela aqui assim, pede para alguém riscar para você. Vou pegar uma correia maior. Aí, ó, peguei uma correia maior, você pega uma correia maior, pode ser até maior que essa, eu não tenho agora. Você põe uma correia maior aqui, ó, você tira a curvinha com jeito, você tira a sua curvinha, tá? Então, são várias formas para você riscar. Eu já tenho a minha aqui, eu vou usar a minha aqui, tá? Então, eu vou por ela aqui, vou riscar ela, tá? Igual eu falei para vocês, é... Ela está um pouco maior, tá? Pronto, pessoal, já fiz o risco, tá? Aí, o que você faz aqui, ó? Aí você vê a largura que vai ficar esse arco seu, tá? Se você quiser ir mais para cima, mais para baixo aqui, tá? Ou um pouquinho mais estreito, aí fica a sua forma. Aí, se você quiser aquele desenho bonitinho dele no meio aqui, divide a sua madeira no meio, tá? Então, rapaziada, ó, já risquei o arco, igual eu falei para vocês, tá? É... Lembrando vocês, aqui vocês vêem a grossura que vocês querem aqui, o mais fininho, o mais grosso, fica a sua opinião, tá? Aí, ó, depois para fazer aquela voltinha bonitinha aqui, ó... Aquela voltinha bonitinha aqui, ó, risquei o centro, tá vendo? Você vem com o disco aqui, ó... Você vem com o disco aqui, né? Ó, o melhor, né? Se você quiser fazer uma marquinha aqui para ficar os dois lados iguais, tá? Ó, vamos riscar aqui com... Vou pegar o patinho aqui, que é melhor. Vou riscar aqui com... Com 60 milímetros, tá? Ou 6 centímetros, aí, se vocês usarem a trena, tá? Ó, vai dar um arquinho da hora, hein? Dá trabalho, dá, mas... Ficou legal, ó lá, aí você posiciona o disco, tá? Você pode ser onde ver a disco, pode usar a tampa da mãe, tá? Qualquer coisa, ó lá, ó, tá vendo? Tá vendo, galera, ó? Agora aqui você usa um disquinho pequenininho, ó... Mesma forma, tá? Mesma forma aqui, ó... Para ganhar o gorduchinho aqui, ou então você pode usar esse aqui mesmo, se você quiser ele maiorzinho aqui, né? Ó, vamos ver essa medida aqui qual que é. Vai dar 11. Vamos pôr 11 aqui, ó. Rapaziada, essas medidas aqui, hein? Você faz... Você faz de acordo do jeito que você quiser aí, tá? É... Falar... Ah, vai ter que ser igual a sua, não. Não precisa ser igual a minha, você usa a sua medida aí, tá? Ó, eu tava esquecendo isso daqui, ó. Aqui a minha gaiola tem uma medida pra corrigir, pra... Pra seguir aqui, entendeu? Ó... Ó... E... Pra ficar bem bonitinho, bonitinho... Tá, beleza. Ó, eu vou pôr a... Vou pôr o disquinho aqui, né? Como eu falei pra vocês, ó... Vou arriscar o primeiro aqui... Vem aqui, pego essa medida... E jogo na outra lá também, ó... Aqui vai dar 96 milímetros, tá? E jogo aqui também, 96 milímetros, ó... 96 milímetros, e agora a gente posiciona o disco aqui novamente, ó... No 96 milímetros, lá no risco lá. Vai ficar gorduchinho lá, ó... E gorduchinho aqui, ó... Hum... Ó, pessoal, tá vendo? Aí depois você vai cortar com a serra, né? Se você quiser que ele fique mais perto aqui, ó... Você tem que aumentar aqui, tá? Depois, o que você pode tá fazendo? É... Você pode fazer um lado só do... Um lado só do gabarito... E jogar pro lado de cá... E aí fica perfeito. Eu vou cortar e já mostro pra vocês como ficou. Pessoal, antes de cortar... Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó... Ó, tá vendo? O que a gente fez aqui, ó... O nosso arco ficar mais bonitinho... Igual eu falei pra vocês... Se você quiser que fique exatamente igual os dois lados... O que você faz? É... Faz só um lado do arco... Só um lado, ó... Você pega o meio e faz só esse lado... Aí o que você faz? Você vai lá na máquina... Corta tudo aqui... Corta bonitinho, né? Aqui... E esquadreja aqui... Aí você pega outra madeirinha... Põe em cima aqui, ó... Põe em cima, né? Você risca esse lado... Põe pro lado de cá e risca... O arco seu vai ficar perfeito... Os dois lados iguaizinhos... Aí você vai falar... Ô, Eduardo, eu quero aqui dentro vazado... Aqui dentro vazado... Você vai ter que fazer na tupia, tá? Eu não vou fazer vazado aqui... Você faz um furo com a broca aqui... Regula sua máquina... Que... A tupia iluminadora... Ela faz o rasgo aqui, ó... Certo? Do jeito que você quiser... O desenho que você quiser fazer... Isso daí... É simples de fazer... É... Qualquer hora eu faço um vídeo... Fazendo um arco desse rasgado... Um gabarito... Pra vocês verem como que fica da hora... Então eu vou cortar isso aqui... Já mostro pra vocês... Então, galerinha... Vou cortar no tico-tico aqui... Já... Pra gente cortar aqui... Vou curar a concha... Porque eu não tô aguentando ouvir... Então... Isso... É... Tá... Tá... Ai! Rapaziada, agora o resto é na lixa, tá? Agora eu vou tirar aqui na serra circular, tá? Consegue pegar daí ou você vai ter que vir aqui? Vamos para a lixadeira aqui. Eu vou tirar. Vamos lá. 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 Você lixa aqui bonitinho. Agora o arco aí, rapaziada, vai depender do talento que você dá no seu gabarito. Depois eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem usar na tupia, por exemplo, você corta a madeirinha. Você prega ele em cima da madeira. Você corta ele em uma serra de fita, né? Ele não vai ficar bonito. Aí você prega ele em cima e você põe na tupia, você passa o cabeçotinho aqui, ó. Fica tudo igualzinho os seus arcos, tá? Eu vou mostrar para vocês o cabeçoto, qual que é depois. Eu vou lixar aqui agora. Tuca toda a madeira. Vem ser um ferroродo, né? Bem. Você é o que? Ó, vamos lá. Você é o que? Vem que, então, vou passar por aqui. Não. Vamos lá. Vamos lá. Bem rapaziada, nosso gabarito está pronto, tá? O que eu vou falar para vocês agora aqui é a minha sugestão, tá? Eu quando eu tenho coleira, eu faço uma gala para mim, eu não gosto desses arcos bonitos aqui. Os arcos são top, maravilhosos, mas eu não gosto. Eu gosto dele mais ou menos nessa largurinha aqui, ou então mais fininho, tá? São deixados, né? De duas cores. Mas se você quiser fazer um pontilhado por cima, fica maravilhoso, né? Mas essa é a minha opinião, tá? Gala para mim. Mas como você não vai fazer gala para você, você vai fazer gala para o seu cliente, né? Algumas vezes vai ser para você. Então, fica essa dica. Eu vou desenhar para vocês verem o arco na madeira, onde que vai ser feito o arco, tá? Para o vídeo, ó. Então, rapaziada, ó. Agora eu posiciono aqui, tá? Posiciono ela bonitinha aqui, ó. Risco aqui, ó. Tô riscando o lado branco porque é melhor para mim, tá? Para a gente ver, né? Acho que eu vou abrir uns rasguinhos no meio dessas madeiras para ficar um arco mais apresentado, tá, pessoal? Depois eu faço um vídeo bem mostrando para vocês como que faz, tá? Ó. Ponto arco, ó. Riscar o outro aqui também, ó. Pai. Pai. Pessoal, bom dia, boa tarde. Manda um abraço para a família Cupim. Fala um abraço, família Cupim. Estou dando uma passadinha no vídeo do meu pai aqui. Abraço, família Cupim. Manda um beijo para todo mundo. Um beijo. Um beijo para a família Cupim. Um beijo para a família Cupim. Tá, vai lá agora, vai. Eu nem falei para o avô que eu vou trabalhar aqui, eu falei assim, eu nem falei. Então, vamos lá, pessoal. Vamos riscar o segundo arco, porque o Pedro apareceu um pouco aí, né? Não, rapaziada, não tem segredo, tá? Fazer um arquinho bonitinho assim, tá? É lógico, igual eu falei para vocês. Se vocês quiserem comprar o gabarito igual o pessoal vende, é mais fácil, né? Agora, se você quiser fazer... Vai ser melhor. Você fazer é um aprendizado a mais para você, tá? Então, galerinha, chegamos no final desse vídeo, tá? Depois, no próximo vídeo, já vou montar a gaiola. Eu mostro para vocês o arco pronto, né? Explico mais alguma coisa dele, tá? Para a gente acabar logo essa galinha. Espero que vocês aí compartilhem para a gente aí, né? Siga a gente nas redes sociais aí, né? Facebook, Instagram e YouTube, né? Compartilhe aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, né? Um abraço para todos aí, né? O pessoal quer dizer que eu mandar um abraço. Manda um abraço para geral, tá? Então, pessoal, nunca desista dos seus objetivos. Sua mente cria a sua realidade. Um abraço a todos, para a família Cupim. Clique nesse link para você se inscrever no canal, né? Clique aqui do lado para você entrar na ONG Anjos do Brasil. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.